Então gente, gravar esse vídeo aqui, eu recebi um texto muito interessante essa semana, eu até procurei ele aqui pra eu ler, só que um inscrito apagou. Ele comentou que a vizinha dele, com 19 anos, cometeu suicídio, e aí um grupo de, se não me engano, evangélicos, não sei se chegou pra ele ou pra família, eu ia ler aqui pra vocês, mas só que acabou que não tá aqui, falando que ela se matou, ela tá no inferno, ela tá na da nação eterna, porque ela tirou a própria vida, e isso é pecado diante dos olhos de Deus. Por isso que eu falo, gente, saiba a hora de falar, mas saiba também a hora de se calar. Saiba a hora de ficar quieto, e não expressar sua opinião quando ninguém pediu ela. Saiba manter sua língua dentro da boca, porque ela é o chicote do corpo. E por mais que realmente uma pessoa, quando ela se mata, ela tirou a própria vida, eu no meu entendimento, a pessoa sim, ela vai pro inferno. Tem gente que não acredita nisso, e tem todo o direito de não acreditar. Se ninguém pediu a sua opinião, fique calado, sobretudo em situações tão delicadas como é a morte. Eu falo com vocês que se não fosse a minha esposa, no período que eu desempreguei, que eu realmente não me sentia bem diante daquela situação e da injustiça que eu sofri, se não fosse por ela, eu também tinha pensado em tirar a minha própria vida. mesmo eu sendo cristão, mesmo eu sabendo pra onde eu ia, isso passou pela minha cabeça. O que me segurou aqui, eu não sei se foi a falta de coragem de o fazer ou foi ter a minha esposa, que chegou na hora certa na minha vida, quando eu já tava definhando em certas coisas. uma pessoa, quando ela se mata, você não pode simplesmente falar, ah, ela foi fraca, ah, não sei o que, você não sabe o que aconteceu. E aí você ainda usar do seu princípio, do seu credo, pra julgar pra onde que a pessoa foi e não ter nem um pouco de sensibilidade? é por causa de pessoas assim, que pensam que todo cristão é chato, que a igreja evangélica é um saco, e que ninguém quer ir pra aquele lugar perder tempo, porque chega lá e vê um monte de gente que fala coisas assim, um monte de gente que quer ali usar de pegar o seu capital e fazer a vontade de Deus que é bom, ó, pouco importa. quando eu falo um monte de gente, posso ter certeza que eu não estou falando com todas as pessoas, não estou generalizando, mas a esmagadora maioria quer julgar e quer pedir, e isso muito me incomoda. A primeira coisa que eu falei com ele foi, não generalize, eu sou cristão e eu não sou de falar esse tipo de coisa, meus pêsames pela perda e meus pêsames da família. porque eu acho assim, gente, não é toda hora que você pode falar aquilo que lhe convém, não é toda hora que você pode fazer aquilo que lhe convém ou opinar sobre aquilo que lhe convém. Existe a hora certa de falar isso. Essas pessoas, o que elas deviam ter feito é prestar solidariedade, sei lá, um abraço, uma palavra de conforto, até mesmo uma oração pedindo a Deus para confortar o coração daquelas pessoas. Se elas não acreditam em Deus, não precisa delas ficarem sabendo, dobre seus joelhos em casa e peça a Deus pela vida delas. que eu fico pensando, uma jovem de 19 anos tirar a própria vida, vai até um pouquinho de encontro, é um vídeo que eu ouvi lá do Dan de Boura, ele falando lá o texto de Sad Boy, que hoje em dia qualquer coisinha, o garoto está triste e tal, mas bom, vivemos uma sociedade em que se tudo é censurado, não se pode fazer nada, não se pode analisar nada, não se pode chamar atenção, não se pode dar uma palmada para corrigir, não se tem coisas que se tinham antigamente, aí é claro que o jovem, a criança vai crescer sem qualquer tipo de estrutura para aceitar as adversidades da vida. E aí coisas assim, infelizmente, acontecem. Não estou falando que a menina foi fraca por se matar, mas ela deve ter tido um motivo para isso. E o principal era que esse povo podia ter calado a boca se não podia falar algo para agregar naquele momento. É de uma falta de sensibilidade, uma falta de respeito e uma falta total de coerência com o que Jesus pediu que fizéssemos, que é amar o próximo. E se você não concorda, vier querer colocar textinho bíblico, versículo aqui, pode colocar. Versículos bíblicos são sempre bem-vindos, mas para você os distorcer para colocar o seu ponto de vista como certo e o meu como errado, eu não sei se vai funcionar. Agora, se você quer argumentar com um pouquinho mais de educação e entender o que eu estou falando aqui, coloque-os à vontade. Aproveita e coloque o Salmo 91, que é o que eu tanto gosto, é um dos mais conhecidos. Se você quer colocar o 23 também, que é uma injeção de ânimo e de força para quando você está definhando na vida, fique à vontade. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês possam, de fato, fazer algo de diferente quando a sua língua quer falar aquilo que não convém. Ficar calado na hora certa é um domo e nem todo mundo quer saber a sua opinião. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Fui. Fui.